Hello everyone, eu sou a Foliana Mandinho, bem-vindos ao meu... Bem-vindos ao meu canal! Então, hoje, aí eu vou fazer um vlog... Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, que a gente vai posar na casa da Sibeli esse final de semana. Eu não sei, posar a gente é dormir, tipo, passar de um dia pro outro, dormir na casa da Sibeli. Pra quem não sabe, a Sibeli é a nossa amiga, muito amiga nossa. E a gente tá indo lá hoje, ó, tamanho das malas. A minha é pequenininha! E a gente vai desse jeitão mesmo, de chinelo, havaiana. Chinelão mesmo, porque a gente é tudo íntimo, a gente nem liga pro que os outros fazem. E minha mãe tá no meio da rua e tem um carro querendo passar ali. E ela tá ali no meio, parado. E a pessoa que tá lá no carro também. É. E a gente tá levando o hoverboard, tá levando o caixa de som, porque a gente faz a bagunça mesmo. Então, vem conferir esse vlog comigo. Vai passar! Chegamos, eu vou dar um grito aqui pra ela ouvir, que ela mora no andar de cima. Que avião. Mãe, dá uma bozinada. Sibeli! Sibeli! A gente já passou gritando na casa dela. A gente passou, semana passada, berrando aqui na casa dela. Tchau, mãe. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se cuidem. Tchau. Sibeli! Meu Deus, que grito é esse? Vou dar tchau pra minha filha, calma aí. Tchau, meu nenêzinho. Isso, lambe, lambe, lambe. Tchau, nenêzinho. Você quer pegar o hoverboard? Ai, eu vou. Deixa eu pegar o... Ui! Let's go. Tchau, nenê da minha vida. Tchau, nenê. Tchau, nenê. Tchau, tia. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, pessoal. E aí, Poli? Oi, sim. Você tá me gravando? Eu tô se gravando. Sim, eu também tô se gravando. Mas é assim, ó. Se a gente nem gravei a compra de Tana Sibeli, você dá um beijo aí. Ai, levei um hoverboard na cara. Uma hoverboardizada na cara. A Fábio tá levando minha bolsa porque esse hoverboardzinho é pesado. Né? Então vamos. Sibeli, nos apresente... Apresente. Nossa, nos apresente a casa. Minha nova casa. Aqui é a entrada. A gente tem escadinha ali. Cozinha. Sala. A gente lá no espelho. Esse pai, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Também ali tem um hoverboard nosso. Tem um violino aqui. Um hoverboard aqui. Outro violino aqui no canto. A varanda! A varanda, gente, é o melhor lugar. Olha só o tamanho dessa varanda. Meu Deus. Contorna a casa. Ainda vai pra lá, ó. Vamos ver. Vamos gravar muito milho aqui, gente. Ai, peraí. Vou falar onde... Ó, vai até lá. Aqui tem umas roupinhas anoninhas. Tipo uma tonteria. É. Gente, Sibeli. Nossa, era o meu. Esse neném. Nossa senhora, Sibeli. Meu Deus, eu não era muito igual a você, Sibeli. Olha a irmã da Sibeli. Tá, vai, Sibeli, mostra. Guarda de mão dela. Que deliria. Cadê seu quarto? Ai, meu Deus. Ai, meu colchão tá no chão. Banheiro. Dormindo, talvez. Quarto da Sibeli. Gente, ela se mudou agora, então não reparem. E minha cama, ó, quebrou uma ambulância. Ela se mudou, mas... Ô, acertação. Ô, acertação. Ô, acertação. Ô, acertação. Então, gente, então... Ai, eu queria falar pra ela. E esse perfume. A gente queria. Isso aí, eu comprei. Gente, então, olha a gente não dar agora, não reparem. E aqui é o quarto da mãe da Sibeli. Gigante. Nossa, o que foi esse? E foi esse o tour. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, dá like no vídeo. Então, vamos continuar o vlog. Agora a gente vai dar um pouquinho de hover. Aqui na varanda. Porque a varanda tá fresquinha e tal. E aí, vamos lá. Música Elas vão gravar a música ali agora Tô gravando o musical Andamos de rover Muito Estamos até meio suada E bateu aquela fome Adoro A gente resolveu comer alguma coisinha aqui em cima mesmo Alguma coisinha básica Um lanchinho Porque mais tarde, mais à noite A gente vai sair comer alguma coisa, alguma pizza Então a gente vai comer só o basiquinho agora Pra matar essa fome E a gente vai ficar aqui no Corda Sibeli Porque o Corda Sibeli Tem ar-condicionado E lá tava um calorzinho Então vamos jogar o ar-condicionado A gente resolveu brincar de mímica Gente, eu vou gravar pra vocês A Fábio vai fazer uma mímica E a gente vai ver quem acerta Pode começar? Pode Pode começar já, né? Já tô começando Girafa Nossa, Sibeli Nossa, Sibeli Sem graça Vai, Sibeli, sua vez Eu tava pegando o pescoço Vai, Sibeli Como que é, Fábio? Assim Vai, vai, Sibeli Vai, fofa Cachorro Gato Leão Leão Nossa, Sibeli Arrasou Muito bom Nossa, Sibeli Arrasou demais, cara Arrasou Muito boa Muito boa Top É um animal Vez da pole É mímica Vai, já Macaco Macaco Fica assim, ela mandando Igual assim Ah, mas assim Fala sério, você é muito rola Sou melhor Cozinho Sou melhor Eu amo Macaco imitando um Eu amo Eu amo Alicina 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 Para você que acha que aquilo é só uma pilha de colchões, tem uma criatura ali embaixo, um ser inanimado e eles não sabem. Eu vou intermiti-lo aqui! Montinho, Lansibeli! Sim! Sim! Minha cara está devagar! Montinho, Lansibeli! A gente ainda está com colchões, está sendo bondosa, não reclama. Vamos comer, estou com fome. Vamos comer? Vamos! Eu quero, sabe o que? Cachorro quente. Vamos? Vamos! A gente ainda está pensando em tomar um sorvete, um açaí, pai, meu Deus. Vamos! Chegamos! Olha só que bonito! Tem lá fora, entre todas as mesinhas da caixa. O que é a minha favor preferida. Que é muito fofa! Olha o cardápio. Nossa! Os sorvetes, olha isso! Gente, olha! Olha isso, gente! É muito bonito! Olha isso, gente! É muito bonito! Tem milkshake. Ai, esses cachorros quentes. Esse aqui é muito gostoso. Olha isso! Boa! Meu Deus! Pedimos nossos cachorros quentes e a gente resolveu que a gente não vai querer tomar açaí. A gente viu o cardápio e a gente escolheu um sorvete e a gente vai tomar sorvete. Um sorvete grande para nós três. É, como o sorvete aqui é muito grande, é monstro ouro, tipo, uma taça. A gente vai pedir um e nós três vamos comer, entendeu? Entenderam? Porque a gente não vai aguentar comer um cada um, ó. É muito grande. A gente vai pedir um desse aqui, de ouro branco e cachorro quente, ó. Eu pedi esse cachorro quente aqui, barbecue, e as meninas pediram de cheddar, né, meninas? Chegou! Olha só que lindo! Gente, foi muito rápido! Muito! Olha isso! Eu venho com bacon e cheddar. Quero um bacon. Vou experimentar o bacon. Olha o meu, que delícia. Um barbecue. Nossa, tá uma delícia. Tem queijo e mussarela. O cheddar tá muito bom! A gente é bem gorda. Terminamos de comer. Agora a gente vai mostrar para vocês o sorvete Mara que vai vir. Mara vida, Mara vida, Mara vida. O nome é? Olha essa belezura, gente. Olha o tamanho da minha mão, perto desse sorvete. Nossa pele é grande! Cara, ele é muito grande. Vamos comer? Hum, deve ser bom! Olha gente, tem bombonsinho! Chantilly! Cinco, seis recheios. Hum! Peguei um mega bombom aqui, gente. E eu peguei um recheio. Muito bom! Fala sério, vocês aguentariam um sorvete desse tamanho? Sozinho? A gente não tá aguentando nem em três, gente. Tá nem na metade. Chegamos em casa. Chegamos! Com a barriga maior que a vida. Tchau! Vamos deitar aqui, ligar o ar condicionado. Vamos arrumar nosso acampamento aqui? Vamos! Vamos! Nossas camas. Olha isso! Sibeli, Fábio e Ana de casa. E agora a gente vai bagunçar mais um pouquinho antes. Coloca a música mais uma vez. Dá mais uma dançadinha, né? Cadê o mapa? Olha o quê? Ai, que lindo! Olha aí! O quê? Sua maquiagem! Obrigada! Roubei! O quê? Vamos tomar banho? Vamos! Tomamos banho! A Fábio tá pegando a escova dela de dente. Nossa, gente! Seu cabelo tava muito lindo! Olha isso aqui! Olha o meu! Olha o dela! Gente! Eu cortei o meu cabelo! A Fábio cortou o cabelo. Minha mãe cortou o cabelo dela. Ficou muito bom! Não! Ai! Que suave! Bia! Ai! 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 Ela está! A gente quer ver sua vida. Ai! Então, tava aqui entretida Editando nossas fotos pra postar no Instagram e tal Nem vi, gente Ai, de repente eu me depara com isso A Sibélia dormindo loucamente E a Fábio tá ali pra apagar a luz Vamos dormir Amanhã a gente volta e mostra o restinho do nosso dia Que a gente vai ficar aqui, a gente vai almoçar e tal Amanhã Então, espero que estejam gostando Não esquece de dar like já, hein Mas tem mais vlog, então não sai do vídeo Vamos dar like já, beijo Boa noite, beijo pra vocês Bom dia Bom dia Que acordaram agora Ou que estão assistindo esse vídeo à noite Boa tarde Que horas são? Nove? Nove horas, dormimos bastante Agora a gente vai Alô, rosto, café Escovar os dentes E fazer alguma coisa Vamos, então? Vamos Agora a gente vai no mercado olhar rapidinho Compramos negócios que faltaram no restaurante E a gente já volta, além do tempo de passar maquiagem Só dá tempo de lavar a luz com o valdete E eu também Bora Bora que o dever nos chama Bom dia, sol Tudo bom contigo? Nós estamos bem Chegamos, tomamos uma vitamina D já Que é sol Muito sol, tá bem sol hoje Agora a gente vai tomar café Tô afim de comer Uma manga Tem mangas aqui no caso da CBL E tem bolo, gente A mãe dela encomendou bolo Vamos ver Que coisa linda Olha só Olha só, gente Já comeram um pedaço desse? Mas no problem A gente vai comer também E esse aqui de prestígio Olha que lindo E olha que linda essa manga Que eu vou comer Galera, esse bolo Tá top das galáxias Olha que lindo que ele é Olha só essa metade Aquela outra a gente já comer É, a gente já detonou Agora a gente vai Ver aqui na varanda da CBL Gritar pra quem tá fazendo na rua Eu já gritei um pouquinho, né? Oh, guys! A Fábio não grita Oh, guys! Ela grita Ela fala Oh, guys! Ela fala Olha o gás! O cara tá fazendo Olha o gás! O cara cozinhou pra mim Na primeira vez que eu fiz Oh, guys! Agora ela gritou Oh, guys! Então foi Olha o gás! Daqui a pouco Ah, é meu vô Olha O vô da CBL Meu vô Vai se gritar Oh, guys! Vai, CBL Grita direito Oh, guys! Oh, guys! Já gritamos muito ao gás na varanda Agora a gente vai gravar Agora a gente vai gravar Chubby Bunny E a CBL está preparando Os... E aqui, gente Aqui tem uma luz maravilhosa Essa varanda E vem um ventinho maravilhoso Terminamos de gravar, gente Vou dar uma dica pra vocês Marshmallows E boca lambuzada De margenrelo Gente, a Chubby Bunny A gente gravou Chubby Bunny Pro canal da C Agora vamos descer Pra comer E pra agitar Porque a gente tá com fome Né, gente? Gente, que delícia! A gente desce uma escada E já tá no restaurante Maravilhoso! Delicioso! Pela de transporte A gente vai aparecer lá no restaurante Dois, dois, três Voltamos Chegamos aqui no restaurante Pudim Manteioca Lasanha Carne assada Farofa Farofa Feijoada Gente, olha que delícia! Olha essa daqui Feijoada, gente! Tá achando que a feijoada da minha mãe É só calabresa e feijão Gente, tem carne de porco aqui Nossa, que delícia! Alô, feijão Feijão E sopado de peixe Porque, né? Delícia, delícia! E de sobremesa tem pudim Tem pudim Couve Que o povo gosta de comer com feijoada Alface com tomate E maionese Com um efeito de flan Vamos almoçar? Vamos! Gente, essa feijoada Tá mara Tô vendo, galera Eu já adorei Sibeli já almoçou Agora ela tá lá Atendendo O caixa, gente E eu tô aqui comendo Feijoada mara Sibeli Queremos medir Nossa Estragou o pedaço Olha! Vou colocar isso em câmera lenta Esse é meu, né? Obrigada Fala que não! Daí, vai Serve um pra você Obrigada, Sibeli Te amo Olha, que fogo Agora a gente vai subir E deitar no ar-condicionado Porque tá quente Pra caramba Ai, que vento bom Gente, as cadeiras estão pra mim Mas porque eu tava limpando Que susto Eu entrei aqui Tá sem os colchões Meu Deus O que isso tá acontecendo? Foram roubados Eu botei a porta na minha cara Eu botei a porta na minha cara Gente Olha meus dentes E tenta adivinhar O que a gente tá comendo Açaí Aqui em casa não tinha açaí Eu nem sabia Tinha açaí no freezer, gente Aqueles que vêm em pote assim Aí a gente pegou Porque a gente ama açaí Mas Sibeli Botou de leite condensado Só coloquei uma gota Não coloquei nada Açaí puro Aí eu peguei o leite condensado Fiquei tacando Só que olha o tantinho que ficou Olha meu Nossa, olha o da Sibeli É só leite condensado Não, tem que mostrar gelado Ali não parece Leite condensado com açaí Estamos indo embora Não sabe se essa tá lá fora Tá chovendo, Jesus Minha mãe já tá vindo Deixa eu ver Tá acontecendo a chover Ai, você pega o Robert Tá pesado Eu tô com sinal do meu pai Eu tô com sinal do meu pai Meu ombro até ficou vermelho Chegou A linda poderosa Oi, mãe Mãe, tô com saudade Ai, Jesus Ai, Jesus Chelsea Chelsea Então agora estamos indo embora Foi maravilhoso o nosso final de semana na casa da Sibeli Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Comentem pedindo mais vídeos assim E espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like no vídeo Se inscrever aqui embaixo E tchau, gente Até o próximo vídeo Olha só como tá chovendo aqui De uma hora pra outra Olha só Olha só a chuva, gente Olha só a árvore, que linda Ai, que linda É o IP, né? É o IP rosa Olha só que linda Amém Amém Amém